Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os desafios enfrentados por homens e máquinas no difícil e complicado combate no deserto. Em dias de muito calor, tudo o que queremos é um pouco de sombra, água bem fresca e roupas muito leves. Mas imagine temperaturas acima dos 40 e tantos graus, a umidade próxima do zero, sem nenhuma sombra à vista, água nem pensar. E você é obrigado a se vestir com casacos, capacete, proteção balística e transportando de 15 a 20 quilos em armas, munições e suprimentos. Pois essa é a realidade do militar operando em regiões de deserto. O combate no deserto tem muitas particularidades, características que o combatente não encontra em nenhum outro bioma. Começando logo pela extrema dificuldade em se encontrar abrigos e esconderijos naturais. Neste vídeo onde falei sobre a guerra na selva, ficou bastante evidente que se o combatente souber usar o ambiente a seu favor, encontrará tudo o que precisa para se esconder eficazmente. Mas no deserto, onde há poucas árvores e o terreno normalmente é marcado por sucessões de dunas ou pequenos montes, passar despercebido a inimigo é uma tarefa quase impossível. Principalmente na guerra moderna, com o uso de drones e aviões de reconhecimento com câmeras de alta resolução. Essa dificuldade ficou bem evidente na guerra do golfo de 1991, quando as forças de Saddam Hussein eram facilmente vistas dos céus. Isso torna a obtenção da superioridade aérea, um requisito quase obrigatório para o sucesso no combate no deserto, já que se os céus estiverem nas mãos do inimigo, ele saberá facilmente onde você está e para onde você está indo. Essa questão da superioridade aérea, teve um papel decisivo na chamada campanha no norte da África, durante a segunda guerra mundial. Essa campanha começou em junho de 1940, com a invasão italiana do Egito, na época uma possessão britânica. E só terminou quase três anos depois, em maio de 1943, quando as últimas unidades alemãs e italianas foram cercadas e derrotadas na Tunísia. Na primeira fase dessa campanha, principalmente após a chegada do general Irwin Rommel, o famoso Raposa do Deserto, as forças do eixo alcançaram importantes vitórias, graças a superioridade aérea que obtiveram em certos pontos da frente. O que permitiu ao general Rommel, planejar e executar ataques cirúrgicos, contra os pontos mais vulneráveis da defesa britânica. E foi também nessa campanha, que a mobilidade passou a desempenhar um papel crucial, com a guerra no deserto se assemelhando mais a uma guerra naval, na qual a posse de áreas fixas, deixa de ser tão importante. Sendo muito mais importante a capacidade de se locomover, e se posicionar em vantagem em relação ao inimigo. E isso o general Rommel fez com maestria nessa primeira fase, conseguindo invadir o Egito, e chegando a menos de 200 quilômetros da sua capital, o Cairo. Mas outra característica muito peculiar da guerra no deserto, impediu a vitória do eixo. As dificuldades logísticas de reabastecimento no deserto. Como se costuma dizer, o leigo pensa em estratégias e táticas de combate, mas o comandante experiente pensa na logística. De nada adianta você ter um exército com 300 mil homens, muitos veículos, blindados, canhões e aviões, se não tiver um esquema muito bem planejado e organizado para suprir essa máquina de guerra, com tudo aquilo que eles precisam para combater. E se fazer isso num terreno ideal já é difícil, imaginem num deserto onde não há estradas e pontos geográficos de referência. E foi isso que atrapalhou os planos do general Rommel, que sem água, combustível, peças de reposição e munições, foi obrigado a entrincheirar-se, colocando-se numa posição vulnerável. Quando um soldado combate numa floresta ou num terreno com um clima mais temperado, há sempre aquela possibilidade de encontrar alguma comida. Mas no deserto não há nada, e tudo o que o soldado precisa para combater, precisa vir lá de trás dos centros de suprimentos, geralmente através de longas, lentas e vulneráveis colunas de veículos. Se a logística numa guerra é por si só importante, no deserto é a sua essência. E a campanha no norte da África durante a segunda guerra mundial foi a prova disso. Numa situação normal, um soldado completamente equipado, precisa consumir cerca de 3 litros de água todos os dias, para poder combater eficazmente. Mas no deserto, debaixo de um calor infernal e com umidade baixíssima, esse consumo dispara. E qualquer falha no fornecimento de água, pode resultar em episódios perigosos de desidratação, que rapidamente podem conduzir a baixas médicas ou mesmo a morte. Como já referi, na guerra moderna a mobilidade é tudo, e no deserto é ainda mais importante. Mas os veículos sofrem muito nesse tipo de ambiente, principalmente devido a grande quantidade de grãos de areia e pequenos detritos que entram no motor, causando perdas importantes de potência, ou até mesmo avarias graves. Isso obriga a instalação de filtros especiais, que exigem uma manutenção muito constante. Além também de uma grande atenção aos pneus, que podem furar com relativa facilidade, devido ao terreno irregular e complicado. E também a suspensão, que é muito exigida nessas regiões. E há mesmo zonas onde os veículos a motor são quase inúteis, como em áreas de grandes dunas, onde veículos militares de várias toneladas, têm o seu desempenho muito afetado. A roupa do militar é um aspecto também importante a ter em conta. Ao contrário do que se pode imaginar, no deserto a pele deve estar o mais coberta possível, para evitar queimaduras graves do sol. E a cabeça também deve estar sempre coberta, para evitar a insolação. O tecido deve ser o mais leve possível, e de preferência, feito de algum material que permita a evaporação da transpiração. Ao mesmo tempo, o militar deve ter à disposição roupas quentes, já que as noites no deserto costumam ser horrivelmente frias, aproximando-se mesmo de zero. E devido à questão já referida da falta de abrigos naturais, acender uma fogueira na frente de combate é proibido, já que a sua luz pode ser vista a quilômetros de distância. E com relação aos pés, a importância de um bom calçado é fundamental, devido à natureza irregular do terreno, a areia, as pequenas pedras que podem se acumular no seu interior, e principalmente também devido ao calor. Assim como as roupas devem permitir a evaporação da transpiração, o calçado também deve permitir o mesmo. No caso do exército dos Estados Unidos, desde 2002 que é utilizado um novo e completamente redesenhado uniforme de combate. Nesse uniforme estão incluídas botas especiais, específicas para o uso no deserto, impermeáveis, mas que na mesma permitem a evaporação da transpiração. E para nós civis, há opções semelhantes, como é o caso dos produtos vendidos pelas botas vento, um patrocinador do canal. No caso da botas vento, o nome comercial da membrana que permite isso é Climatex, garantindo a impermeabilidade da bota, e também a evaporação da transpiração, permitindo uma temperatura sempre constante no interior. Caso esteja interessado em adquirir produtos desse tipo, o link da botas vento está aqui na descrição. E não se esqueça também do código promocional de 20% exclusivo para o canal. O combate no deserto sempre representou um grande desafio no passado, em épocas onde o soldado utilizava essencialmente o mesmo tipo de uniforme e equipamento que operava em outras regiões e climas. E apesar da tecnologia moderna ter facilitado e garantido um nível de segurança e conforto muito superior, os desafios, tanto para homens como para máquinas, continuam sendo muitos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.